Música O Instituto Lato Censo chegou com uma proposta de ensino ousada e moderna que tem como principal diferencial oferecer com qualidade e excelência cursos de gestão de segurança pública, vendas em marketing e outros. Além disso, disponibiliza cursos preparatórios para concursos públicos, aperfeiçoamento e qualificação profissional, todos alinhados com as necessidades e exigências do mercado. Para isso, dispõe de profissionais qualificados e excelente estrutura, com salas confortáveis, climatizadas e todas equipadas com projetor e quadro branco.